Oi gente, olha que dia bonito que tá hoje, céu azul, azul, tá muito bonito, é assim, tem dias que tá no lado, foboso, mas hoje tá bonito. Bem gente, se você não é inscrito no canal ainda se inscreva, deixe o seu joinha, né, pra fortalecer o canal. Hoje a gente vai colher umas goiabas, né, umas já estão, ó, o sócio já passou por aqui, é o passarinho. Aqui no sítio a gente tem vários tipos de goiaba. Temos essa aqui, né, a vermelha, grande, aquela da grandona. Temos a goiaba da serra, temos o araçá, olha aqui. Olha que bonito, vou ter que pegar uma cestinha pra tirar a goiaba da serra aqui, ó. E eu vou tá abrindo ela pra vocês verem como é que ela é. A goiaba da serra é meio diferente, parece que tá verde, mas ela tá madura já, viu? Vou pegar uma cestinha. Olha aqui, esse pedinho tá cheio. E eu vou tá abrindo ela. E eu vou tá abrindo ela. Ah, gente. Tem umas que tá fichada, tem uns que tá comendo o passarinho, mas dá pra aproveitar alguma coisa. Olha, eu vou pegar umas mal, um pouquinho mais verde. Igual esses, assim, né? Eu gosto muito, gente. Ainda bem que ele não é do nenhum alvo. Vamos colher um pouco agora da água. Vamos colher um pouco agora da água. Aqui, ó, gente. Tá vendo? Aqui, ó. Não parece que tá bichada, parece que não bateram. Vamos ver. Vou catar aqui e a gente vai abrir pra ver. Olha, tem umas que tão bem feia também. Olha, tem umas que tão bem feias também. Olha, essas que tão bichando. Ai, tem um chapéu. Ai, tem um chapéu. Só tem um chapéu produzindo. A gente tem cinco pés, mas eu acho só tá esse aqui que tá produzindo. Um chapéu. Olha. Ele é um pé pequeno ainda. Esse era só vermelho. De um metro... Eu tenho um metro e vinte, mais ou menos. São plantas novas, mas tem o quê? Três anos, mais ou menos. Ai, que delícia. E ele tem um sabor. O sabor dele é bem diferente. Assim. É bem gostoso. Bem gostoso. Ó, esse daqui já é o amarelo. A raçazinha amarelo. Ó. . Hum, que delícia! Olha, gente, não dá nem para carregar pela alça, senão vai arrebentar a alça da cestinha. Ó, gente, agora vamos aqui em cima, perto da... tem uma caixa d'água ali, que tem um pé para carregar agora. Aqui a gente fez uma, mais escatinha, para subir aqui para ir para casa. Ó, essa caixa aqui também a gente comprou numa casa de produtos usados, de coisas usadas. Olha como é que está aqui no chão. Caiu bastante já. É que tem o tarumã, tem o pé de tarumã aqui do lado, e ele também está caindo. Caramba, tem gente que gosta para botar na cachaça. Bom, a gente está aqui pertinho, de casa a gente tem esse pé de atraso, no caso. Esse pé de laranja, as laranjas estão pequenas. São aquelas florejas bem, bem cheirazinhas, sabe? Ai, é muito bom esse cheiro. Esse aqui é o tarumã. E esse daqui, esse aqui atrás, ó, é o araçã, aquele amarelo. Esse é um pé bem, ó, bem atilhoso. E ele está caindo bastante. Será que a gente consegue derrubar um pouco, para ver? Vou botar a câmera mais perto ali. Vou dar uma balançada nele, ver se caia um pouco. Vamos ver. Vamos ver. Olha aqui. A gente está muito madura. Não dá para pegar. Mas eles estão mais assim, ó. Né? Dá para aproveitar bem, ó. Esse pé, gente, é um pé muito alto Ai, não dá pra nem escada Ó, gente, agora eu vou Ó, vamos ver agora essas goiabas como é que estão Ah, essa é aquela oranjinha que eu peguei, né? Gente, se você não é inscrito no canal, se inscreva Pra fortalecer o canal Deixe o seu joinha Tá bom? É muito importante pra gente Ó, então esse aqui é o araçá vermelho Ele é vermelho por dentro? Vamos abrir pra ver Olha, ele é branquinho por dentro Mas ele é muito saboroso, viu? Ele... cada... cada araçá e cada goiaba dessa tem um sabor diferente Ó, vou deixar aqui Esse aqui é aquela goiaba da serra Que eu falei que ela não fica amarela, igual essa goiaba vermelha Ela continua verde Então, você só vai perceber que ela tá madura Quando você vai colher, que aí você só dá um... pega devagar e ela já solta Ou ela tá no chão Ó, tá bichada Gente, olha a grossura dessa casca Aí você fala, né, como é que os bichos conseguem passar aqui É grosso Né? Olha Não é fácil Vamos ver se a gente pega uma que não esteja bichada Vou pegar essa menor Ó, tá vendo? A casca é grossa Ó Essa aqui não tá bichada Ó como é que ela é E a casca é grossa Mas como é que os bichos conseguem... Mas como é que os bichos conseguem atravessar essa casca toda Ó, essa daqui a gente comi de colher Porque não tem outro jeito Porque a casca é muito grossa Você não vai comer, né, casca? Ó, tá vendo? Essa é a colher Bem gostosa Só que essa aqui tá um pouquinho verde ainda Não é que a mais azeda Não tem uma mais... Ó, gente, não dá pra saber Se tá verde assim Enfim Aquela... 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 Aquela dela é essa Ó, bichada Também Esse aqui é o araçazinho, né? O araçazinho Que ele fica amarelo Que ele fica amarelo Mas ele é branquinho também Podendo Ele é menos branquinho que o outro Ele continua amarelo Ele é mais amarelado O vermelho Ele é mais esbranquiçado Podendo Delícia Mas tem um sabor diferente É muito bom Esse vermelho aqui é muito bom Será que tá bichada? Tá, ó Vou pegar mais verde Essa aqui é aquela vermelha Né? Ó, gente Ai, meu Deus Vou comer goiaba Vou comer só a casca da goiaba Às vezes eu faço isso Como só a casca Hum, delícia Ó Eu nem lavei Ah, só pra mostrar pra vocês Ó, bichada Aí você tem que tirar assim Vou comer com um pedacinho Esse aqui tem que comer com uma casca Hum Ó, tem que tirar verde assim Não sei não se não tá bichada É incrível Como é que o bicho gosta da goiaba? Não, esse aqui não tá Ou tá? Nossa, vai aguentar Hum, tem que tirar mais verde Não dá pra deixar ficar assim Hum Bichada, bichada Verde Ó Não dá pra ser feliz Tem que dar pros passarinhos Pros galinhos Comer o araçá Né Beleza, gente Então Eu trouxe aqui Pra mostrar pra vocês Que agora a gente tá na época da Da goiaba, né E da diversidade que tem de goiaba E agora a sapra A gente tá na goiaba também, né Goiaba do céu Goiaba vermelha Agora a sapra Amarelo Agora a sapra Vermelho Esse aqui é o melhor de todos Muito bom Beleza? É